Garanta agora o seu FM 2021, link na descrição. Microfones, fones de ouvido e muito mais, conheça a loja RedDiscovery, link na descrição. Conheça o jogo Football Team, crie e evolua o seu jogador. Seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao meu canal, eu sou o Léo Meidale, e vamos começar aqui finalmente uma série com o Football Manager 2021, com a equipe do Bolton da Inglaterra. Sim, pela primeira vez em toda a minha história como jogadora de Football Manager, vou comendar uma equipe inglesa. E o pior, né? Da quarta divisão inglesa, com um orçamento extremamente apertado, e com diversas dificuldades como o Brexit de trabalho, que dificulta a contratação de atletas estrangeiros. Enfim, são várias joguinhas novas que estão correndo lá pela Inglaterra, agora que o Reino Unido se separou da União Europeia. Então assim, vai ser um desafio muito grande. Então a ideia dessa série é basicamente pegar o Bolton, tentar melhorar completamente questões financeiras do clube, elenco, parte tática também, claro, centro de treinamento, estádio se for possível, chegar aí na Premier League, alcançar talvez o topo, que seja, não sei, depende de quão longa que vai ser essa série. E para que essa série seja realmente longa, que ela seja muito duradoura, para chegar a tentar o título de uma Champions League, enfim, se você quer que essa série fique assim, deixe aqui embaixo o seu like para ajudar a fortalecer o canal, para ajudar com que esse vídeo alcance mais pessoas, para que essa série continue sendo sempre exposta aqui para vocês, com qualidade, nos dias corretos, segunda, quarta e sexta-feira. Então o seu like serve para mim como um indício para que eu saiba se o vídeo está realmente bom, se a série está realmente boa, sim ou não. Então deixa aqui embaixo aquele like, porque quanto mais likes tiver aqui no vídeo, mais eu vou saber que vocês estão curtindo o conteúdo, e a série vai ser cada vez mais e mais longa aí no canal, tá bom? Outra coisa também, tá? Compartilha com o amigo que curte a FM, que gosta de acompanhar séries de FM. Quanto mais pessoas acompanhando, mais eu vou continuar com a série com certeza aqui no canal para vocês, tá bom? Agora aqui é o seguinte, eu literalmente não sei como é que está a parte financeira exatamente, no caso do Bolton, tá? Não sei como é que está a questão de elenco, de atletas, comissão técnica, como é que está sendo o estádio, como é que está... Eu não sei, literalmente, nada como que está sendo aí a equipe do Bolton para comandar. Então vai ser para mim uma experiência nova, como eu já falei para vocês aqui nesse começo do vídeo, eu nunca treinei uma equipe inglesa, então vai ser uma novidade muito grande para mim, certo? Aqui a moeda está em real brasileiro, mas eu vou trocar para euro, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou fazer essa mudança agora quando for iniciar o save. Eu criei o meu técnico com as habilidades indicadas para comandar o Bolton, então vai ser literalmente o desafio master para mim. Vamos ver aqui então. Bolton Wanderers contratou Almeida. Leonardo Almeida, técnico de 25 anos, na minha idade atual, né? Normal. Foi apresentado hoje como o novo treinador do Bolton. Muitos profissionais do futebol ficaram surpresos com a escolha de um treinador que recentemente passou um longo período de tempo longe dos gramados. O novo responsável pela equipe irá certamente enfrentar muitas perguntas dos jornalistas, né? Quando começar a trabalhar no The University of Bolton Stadium. Melhorou um pouquinho a pronúncia, né? Não sei, meu inglês é bem fraco, mas vamos tentar aí. Almeida assinou um contrato de dois anos no valor de 140 mil reais, no caso eu vou mudar para euro, certo? Ele substitui o treinador anterior, o Ian, dada a atual ambição do clube, e tendo em conta que Almeida não é visto como um especialista em promoções, até porque eu não tenho histórico, né? Conheceu como aqui no jogo ainda. Essa contratação é de veras intrigante, uma vez que a direção pretende que a equipe participe num campeonato mais competitivo. Então a ideia é que o Bolton alcance a subida de divisão para a terceira? Será que temos elenco para isso? O presidente, o Sharon Brighton, não podia deixar escapar esta oportunidade para formalmente acolhê-lo no Bolton. Antes de ajustarmos em conjunto a visão e os objetivos que vamos definir para o clube, receberá um pacote de boas-vindas para se familiarizar à sua nova casa. Parabéns e bem-vindo a bordo. Muito obrigado, né? Tenho aqui o meu adjunto, que é o Petter. Dá para ver, Petter? Dá para ver? Mais defensivo, não me convenceu. Talvez eu troque, né? Não sei. Eu vou ter que olhar, de fato, a comissão técnica para poder contratar. Eu sei que o futebol inglês é muito grande. E uma coisa que eu não falei, tá? Eu selecionei todos os países, todas as ligas de todos os países possíveis, né? Como jogáveis. Ou seja, eu estou com o meu save abarrotado de ligas criadas. Então, assim, tem da primeira divisão até a última divisão inglesa. Então vai ser bem legal para a gente poder acompanhar o save bem completão. Também está ativo o Brasil Mundi App. Ah, Léo, mas só afeta o Brasil, o Brasil Mundi App? Não. Porque como o Brasil fica mais inteligente, trazer jogadores brasileiros para cá vai ser mais difícil. Também coloquei ligas sul-americanas que não tem no padrão do jogo, né? Como Venezuela, enfim. O jogo completasso, do melhor que eu poderia trazer aqui para vocês, tá bom? Com relação também à face de atletas, uniformes, 2D e 3D que aparecem durante o jogo 3D, né? No campo, correndo. Tentei deixar o melhor possível para vocês acompanharem aqui a série, tá bom? Vamos lá. Nosso estádio tem a passagem atual para quase 30 mil pessoas. Construído em 97, bem recente, né? Ótimas condições de treino, boas condições para trabalhar na camada jovem. Recrutamento de jovem adequado. Não é tão legal. Vou tentar focar também o Bolton em revelar novas promessas. Não é uma característica que a equipe tenha, né? Que o clube tenha como história. Mas seria bom, né? Para que eu fizesse isso e garantisse um elenco forte vindo da base, né? Para os próximos anos aí, alcançando outras divisões. Mas a ideia é revelar jovens craques e mantê-los no clube. Para evoluir, né? Vamos ver como é que vai ser. De início pode ser mais difícil, mas com o tempo acredito que fique mais tranquilo sobre isso aí. O histórico aqui, olha, do clube em relação a títulos. Copa da Inglaterra em 1923, 26, 29 e 58. Faz muito tempo que não ganha a Copa da Inglaterra. Também conquistou aqui a Skybet Championship. A última vez foi em 97, quando construíram o estádio. Também venceram a Liga Skybet em 73. Conquistaram a Supertaça da Inglaterra em 58. E em 89 conseguiram ali o Papa Jones Trophy, né? Então a última conquista, a mais recente, foi em 97. É, rapaz, faz tempo ainda assim, hein? Será que a gente consegue levar o Bolton de novo às Glórias? Vamos disputar, no caso, então, a quarta divisão. A Taça FA, né? A Taça Carabal. E também a Papa Jones Trophy. Beleza. Bom, vamos lá, então. Vamos continuar aqui para a gente começar logo esse save. Então eu já estou falando demais aqui. A formação que foi usada atualmente, né? A última que foi utilizada foi uma 3. Eu não curto essa formação, cara. Uma 5. Eu não curto, cara. Realmente, formação estranha. Vou tentar adaptar também a minha equipe a jogar numa formação mais semelhante ao Tic Tac. Aliás, o Tic Tac não funciona no futebol inglês. É um futebol, é um campeonato muito mais físico do que tático ou do que técnico. Bora ver o que consigo extrair, né? Com uma formação que eu curta utilizar. Bora ver. Não quero uma tática tão retranqueira. Quero, de fato, uma tática mais ofensiva. Equilibrada, porém, mais ofensiva para que a gente consiga alguma coisa a mais, né? Vamos lá. Qual que é o plano, hein? Cultura do clube. Deve esforçar-se para fazer progressos dentro e fora do campo. Ok. Não tem prioridade contratar jogadores jovens, evoluir da base, nada disso, né? Certo. A ideia atual é contratar jogadores para lucrar com sua venda. O que pode ser uma boa. Caso a equipe entre numa boa fase, eu consigo vender por um valor bacana. Faço muito isso. Quero fazer muito isso com a série do Maranhão, que eu tenho ativo no canal ainda. Trabalhar de acordo com o orçamento, ou seja, sem ter perdas financeiras mensais, né? O que seria a tampa do caixão para o Bolton na altura do campeonato. Prioridade é conquistar a promoção da quarta divisão para a terceira. Vai ser bacana. Alcançar a terceira eliminatória no mínimo da taça FA. E garantir também ali a segunda eliminatória no mínimo da taça Carabal. A Papa John's Trophy não tem importância. Está sem importância. Ao final da época atual... Trabalhar no sentido de se tornar autossustentável, ou seja, lucrar todo mês. Trabalhar no sentido de reparar os danos financeiros do clube. Vai ser difícil, hein? Cara, que desafio. É o maior desafio que eu já peguei no jogo, né? Juntamente com a série do Mac. Vamos ver como é que vai ser. Para a época atual, o foco é consertar os danos financeiros do clube e ser autossustentável. Beleza, então. Não vou focar em muita coisa, não. Vou fazer o que estão me pedindo ali. Seguinte. Deixar tudo marcado. E se embora. Eu vou vir aqui agora, nas preferências, para trocar... Eu vou testar uma outra skin, tá? Não vai ser a TCS, não. Vou trocar aqui, ó, para euro. Moeda. E vou testar essa skin aqui, ó. FME Dark. Não sei se é boa. Bora ver. Certo, já voltou aqui. Reparem que eu coloquei agora a minha foto, né? Tudo certinho. Mudei a minha skin para aquela que eu havia dito. E também já coloquei em euro. Ou seja, eu ganho, no caso, 21 mil euros por mês. Coloquei aqui para pagamento por mês, tá? Prefiro ver assim. Aqui, irmãos, o que nós temos aqui? Jogadores do Bolton em último ano de contrato. Depois eu vou ver sobre isso. Esse cara aqui, estão dizendo para a gente renovar com ele. Mas eu tenho que ver direitinho primeiro. Direção tática necessária. Portanto, eu também quero ver em relação à parte tática. Reunião e visão do clube. A gente já viu. Vou nem negociar. Só vou aceitar, porque não tem muito o que eu mudar agora. Preparação pré-época. Estamos na pré-época. Vai ser num nível normal, que eu não quero me prejudicar tendo muitas lesões. Amanhã eu vou ter um jogo, dia 11 do 8. Um jogo contra o meu segundo 11. Bom para a gente conhecer o nosso grupo, o nosso elenco. E depois vários amistosos até o começo da temporada regular. Boletim clínico. O Denis lesionado. Caramba! Só um segundo. Meu amigo, ele rompeu os ligamentos cruzados do Henrique para ele estar de fora por 16 meses. Meu Deus do céu. É muito tempo. Regres de seleção do plantel. Máximo de 22 jogadores. Temos 19 na equipe. Jogadores treinados pelo Bolton ou treinados na Inglaterra por 3 anos antes. Nós temos 16, né? No plantel, 34 no clube. No mínimo é 8. Está ótimo. Salário da equipe, o máximo é esse aqui. 137 mil por mês. Pagamos 90 mil por mês. Está bom também. Manela de transferências em curso, né? Aqui nós temos o Havertz, né? Que foi aí para a equipe do Chelsea pagando um bom dinheiro. Morata, que foi para o Atlético de Madrid. O Benzias, né? Do Benfica para o Master City. O Bolton foi o mais ativo até o momento, trazendo 20 atletas, né? Porque o time mudou de dono na temporada passada, se eu não me engano. Com isso, garantiu um pouco mais de dinheiro. Conseguiu trazer atletas que não fossem amadores, se eu não me engano. Uma coisa assim. Então, conseguiu garantir alguma coisa para a temporada atual, né? Mas ainda assim, eu vou ter que mexer em algumas peças. Por último aqui. Temos que nomear ainda o capitão. Quem que vai ser. Cara, eu nunca treinei na Inglaterra. Então, para mim, está sendo uma experiência meio única, viu? Espero que dê certo. Praticamente falando, primeiro eu vou olhar aqui o meu plantel. Pelas posições mesmo. Temos três goleiros. Esse aqui tem 38 anos. Ainda é bom. Será que não tem melhor no grupo? O Jock não tem. O Billy é bom, mas é muito jovem, né? Tem que evoluir ainda. O Matt, ele tem mais parte psicológica, técnica, está bem fraco. Eu diria que o Billy é melhor de parte técnica. O jogo de mãos, alcance aéreo. Lançamento, bom no 1 para 1. Tendência de que mesmo? De sair da baliza é boa. O Billy já sai de soco, tem bom alcance aéreo, comunicação. Não é tão bom de jogo de mãos nem lançamento, mas tem pontapé, primeiro toque e é bom de reflexo. É bem determinado. E o Matthew, só jogo de mãos, reflexo. É só um garoto mesmo para poder cumprir ali, compor o elenco. Certo, temos bastantes meias, né? Acho que eu vou montar realmente uma tática numa formação que eu gosto muito de jogar. Tenho que pesquisar bastante. Eu estou mais aberto, legal, parece ser bom. Vai ser útil. Fóper na boa dele. Pé direito. Tá bom, vai cruzar mais bola para a área mesmo como extremo. Esse cara aqui, ele é mais atacante, né? Ponta de lança, ele vai ser o meu atacante. Talvez um avançado trabalhador no caso dele. Não. O ponto de lança é o que mais encaixa mesmo nesse momento para ele. Aqui o atacante que nós temos, temos esse Sean Miller. Ponto de lança fixo. Também temos aqui o Doyle. Acho que a pronúncia é essa, também ponto de lança fixo. Bom de parte psicológica, física mais ou menos. Parte técnica é bem fraco, literalmente ele é mais o ponto de lança fixo mesmo. Cara, vai ser trabalhoso. Mas eu estou bem animado com essa série aí. Vamos ver se aqui o Crawford atua pelo meio. Ele é mais o médio de construção. Talvez eu coloque ele para jogar um pouco mais recuado. Como o médio de sala, não. Amador avançado. Pode ser para ele uma boa. Tocar mais a bola. Tem quantos anos mesmo? 29 anos já. Perna direita. O outro que eu tinha visto. Não, não foi esse. Cadê? Foi esse rapaz aqui. Perna direita também. Ele é tido como o médio área a área. Bem a cara dele mesmo. Apesar de não correr tanto, né? Quem mais nós temos para o meio? Temos esse rapaz aqui. É bem jovem. Vou ter que utilizar. Não tem muito para onde correr. Temos o Tom White. Também o médio área a área. O Renan Darcy é um construtor de jogo avançado. Então tá. Já tenho uma noção de como é que eu vou colocar a minha equipe para jogar. Uma leve noção, né? Pelo menos. Temos bastantes volantes, né? Jovens, inclusive. Vou logo ver que os mais experientes, né? Que é o que eu vou utilizar mais. Tem esse rapaz aqui. Médio defensivo ou pivô defensivo? Vou ter que pensar bem como é que eu vou armar. Porque eu devo jogar com pivô defensivo, tá? Para proteger mais a nossa zaga, né? Caso nossos alas sejam mais ofensivos, eu coloco assim. Se tivermos alas mais defensivas, né? Laterais mais defensivas. Talvez eu acabe optando por colocar eles para jogar, né? Mas volantes, no caso. Como médio defensivo. Alguém que chegue até mais um pouco à frente. E também temos aqui o Andrew. Mais habilidoso. Armador de jogo recuado. Bom de desarme. Ele é bom, hein? Atua mais pelo meio. Como volante, eu acho que eu não colocaria, cara. Porque ele não tem agilidade. Pode complicar a nossa marcação. Bem que se tiver algum outro. Puts. Também é jovem, né? Não vale muito a pena ficar olhando. Se a gente for olhar, cara, para esse rapaz aqui, ele é um pouco melhor em relação à marcação dali e tal. Tem mais ali resistência, força. Corre um pouco mais, né? Ele vai ser, de fato, esse cara mais de marcação ali atrás. Aí temos aqui o Gordon. Lateral esquerdo. Não sei se ele vai jogar tanto. Bora ver mais o nosso elenco. Lateral direito. Interessante. 24 anos. É um ala defensivo. Não é bom de cruzamento. Mas talvez eu coloque ele para jogar como ala automático mesmo, né? Para tentar cruzar mais para a área, caso dê certo. Não sei. Vou tentar armar o melhor possível, tá, galera? Olha esse cara aqui. Também lateral direito. É um ala defensivo também. Banco, na minha visão. 20 anos, é bem jovem. Também aí o Jack Hickman. Também é um ala lateral, mas também não me convence tanto. Temos o George, que também é um zagueiro. Perna esquerda. Cara, que elenco longo, hein? Meu Deus. Zagueiros, espero que tenha melhores, né? Bom zagueiro esse aqui. Gostei. Perna esquerda. Bem alto. Pouca marcação, mas parece que manda bem. Temos vários garotos. Talvez evoluam, não sei. Adam, da minha garoto. Promessor, aparentemente, hein? Também temos aqui o Ricardo Almeida Santos. Português, pé direito. Muito alto, né? Bem pesado, muito forte fisicamente. Bacana, mas não sei se vai jogar tanto assim, não, viu? Hum, bacana. Gostei. Também temos aqui o zagueiro, 34 anos, o mais diferente do grupo, né? Junto com ali o goleiro de 38, que é o Alex. Bom de bola. Vai jogar, com certeza. Nosso titular nato. Acho que ele é o craque da equipe, inclusive, né? Pé direito, bacana. Legal. O George, ele deve jogar pela esquerda, viu? Também gostei do estilo dele de jogo ali. Claro que não teremos jogos nesse primeiro episódio. Estou conhecendo ainda a minha equipe, mas eu vou mostrar para vocês, eu conhecendo a comissão técnica, que é o que eu vou olhar agora, tá? E também montando a tática, ou as táticas que eu quero utilizar para a equipe desse começo. Eu quero montar duas táticas. Em relação aqui à equipe técnica, nós temos ninguém em relação à equipe de olheiros. Nem diretor esportivo, nem técnico. Complicado. Falta o quê aqui? Que está contando que falta um. Tá, e como que é a minha comissão, de modo geral, falando? O presidente, né? O Sharon Brighton. Meu adjunto, né? Que é o Petri. Eu vou tentar encontrar um outro adjunto também mais para frente, caso eu encontre alguém um pouco melhor. Diretor de futebol jovem. Treinador de goleiros, que eu preciso trazer mais um. Espera aí. Cara, ele é treinador de goleiros? Ah, não gostei, não. Ele joga e treina. Não gostei, não. Eu vou ter que trazer um preparador de goleiro. Preparador geral. Gostei. E aqui também temos o David Lee. Também é bom, hein? Oh, bacana, cara. Temos bons preparadores, pelo menos. Analista de desempenho principal, né? Que é o Sim. Sian. Acho que é assim. Taylor, né? Não é tão bom ali, mas dá para, né? Vai levar. Aí temos aqui o de desempenho apenas. Fisioterapeuta chefe. Matt. Bom. Fisioterapeuta. Aí temos vários, né? Fisioterapeutas que também são bons. Porém, aquele meu jogador lá, né? Dezesseis meses de fora é complicado, né? Tentando esportivo. Jack. Não gostei. De nenhum dos dois. E aqui do Sub-18. Aqui é o Nick. Nick Spooner. Bom técnico para o Sub-18. Treinador de goleiro do Sub-18, que é o Ben Williams. Também não curti tanto. Preparador, né? Que é o... Gavin. Temos bons preparadores, né? Gerais aí. Tanto para o elenco principal, quanto para o Sub-18. Bacana. Eu vou depois, então, organizar. Quem que eu vou trazer. Se eu posso mandar alguém embora. Vou tentar montar a minha própria comissão. Mas eu quero focar agora na parte tática. Que a minha primeira tática vai ser a que vocês já estão até habituados a me ver jogando. Que, na minha opinião, é o que vai encaixar melhor para esse elenco aqui no momento. Vai ser aqui, ó. Vou criar do zero, claro. Vai ser a 4-3-3. E no FM-20 é a 4-1-4-1 com extremos. Aqui é 4-3-3. MD, né? Médio defensivo com extremos. Acho que vai encaixar melhor para essa minha tática aqui. Eu quero olhar uma coisa. O que eles mais indicam para fazer a posição? Pela esquerda, meu jogador que está... Está lesionado. Vou poder utilizar. Ele seria o cara para essa posição. Eu não posso usar ele. Uma pena, né? Vai cair muito de qualidade também com o tempo. Uma lesão muito séria. Isso é muito complicado. Relatório do analista. Profundidade do plantel. O que eu quero olhar? Vai ter que ser esse cara aqui por esse lado. Ele é a perna direita. Vai ter que ser improvisado por ali. Como eu estou investindo de apoio. Espero que dê certo. Do outro lado. Seria ele também. Mas eu vou ter que colocar esse rapaz aqui, ó. O Ed deve jogar como ponto de lança fixo. Porque eu preciso colocar esse rapaz aqui aberto. Não tenho para onde correr. Esse aqui até poderia jogar para aquele lado. Mas ele é mais um extremo do que... Vou ter que improvisar muito, cara. Aqui o médio centro. A área é a área que vai ter que jogar. Esse aqui também vai jogar. Mas como volante. Esse aqui é a armando. Eu acho que é um bom time, cara. Dá para a gente extrair boas coisas. Nosso experiente. Juntamente com o outro. Ele é um zagueiro. Ele pode até atuar. Mas de fato ele tem muito pouca marcação. O George seria a outra opção. Eu usaria ele. Porque eu teria uma zaga um pouco lenta, né? Já seria lenta de qualquer jeito a minha zaga. Que loucura, cara. O Bastia também poderia ser aberto. Mas ele não vai ser não, cara. O Jones vai ser o nosso lateral direito. Na esquerda. Nossa, aquele zagueirão. Centro. Quem vai jogar pela esquerda, gente? Eu não tenho lateral esquerdo, galera. Meu Deus. Eu vou ter que correr atrás de um lateral esquerdo. Um lateral direito também. Volante talvez eu precise. Goleiro eu preciso trazer. Para o meio. Talvez ali de fato um outro extremo pela esquerda. E para o ataque talvez um atacante. Para poder ficar por ali. Vou ter que pensar demais. Como que eu vou botar esse aqui para poder jogar. Que desafio, hein? Eu vou montar logo então a minha formação. E aí eu depois eu... Organizo a parte tática de modo geral. No caso... O goleiro principal vai ter que ser o Billy. Emprestado, né? Por quem mesmo? Pelo Fleetwood. Pagamos pouco por mês. Mas eu tentaria trazer ele, viu? Não sei se vão querer vender. O Fleetwood que disputa a primeira liga Skybet. Para quem não sabe no futebol inglês. As divisões... Elas são assim, ó. Na Inglaterra. Premier League. Skybet Championship. Primeira liga Skybet. Segunda liga Skybet. A Premier League, ela é comandada por uma... Eu não sei muito bem falar. Mas é por uma... Por uma equipe diferente. A Premier League, ela é distribuída, né? Ela é comandada por uma instituição específica. A... De Skybet para a segunda liga Skybet é por uma outra instituição. Eu vou chamar de instituição, mas é outro nome que tem, tá bom? E daqui para baixo é por outra. Então aqui vem a primeira divisão. A segunda. A terceira. E a quarta. Estamos na quarta. E o Fleetwood disputa a terceira divisão. Bora montar aqui então, né? No plantel. Bora continuar aqui. Lateral direito. Literalmente aí, né? O Jones vai ter que ser. Na zaga. O Alex. Pé direito. Juntamente. Cadê, cadê, cadê? O Ricardo. Cadê ele, galera? Aqui, ó. O Ryan. Pode ser o Ryan mesmo. Não tem outra... Pô, é divisão. Tá dividido, né? Entre o Ryan e o George. Mas vamos de Ryan para ser até mais jovem. Talvez ele funcione, né? Bora testar. Agora, lateral esquerdo. Tem um tal de Jamie aqui. Eu não cheguei a ver esse cara, não. Jamie Meskell. Putz, ele tá meio ruim, né, cara? Assim, parte física dele é boa. Mas parte técnica e psicológica dele é horrível. Também tem aqui... Ó, temos esse tal de Gordon. Ah, ele é lateral esquerdo. Comparando ele com o outro, ele realmente é melhor, né? Tecnicamente. E mentalmente aqui. Mas... Só para a gente comparar aqui rapidinho. Ó, o Meskell. O Meskell leva a melhor, né? Em físico, mental. O jogo ele leva até melhor em mental, sério. Mas perde em técnica, em ataque ou visão de jogo. Ah, porque ele é mais determinado, né? Tem antecipação um pouco melhor. Pô, mas aqui embaixo ele perde muito em visão de jogo, né? Em construção. Porém, muita resistência. Ele corre muito. Boa parte física. Baixo técnica, ele peca demais. Se bem que... Pouca diferença também, se for olhar no bruto, né? Então, vou ter que improvisar mesmo. Vai jogar. Eu nem tinha visto ele. Vai ser o Jamie, o Meskell, como lateral esquerdo. Na volância, tem que fazer aquela improvisação marota, né? Foi o Brandon que eu tinha visto. Ele mesmo. O Brandon vai virar ali, né? O nosso médio defensivo. Combina mais com ele como médio defensivo, né? Do que um pivô defensivo. Pela direita. Como médio pela direita, vai ter que ser... Cara, que loucura. É muita coisa pra gente poder pensar. Esse área aqui, ele é muito bom. Tem que ser ele mesmo. O nosso camisa 10 aqui, que é um área a área. Anthony. Vai ser tu mesmo. E do outro lado... O Ali construindo pelo meio. Inclusive, o Anthony, ele é que perna direita também, né? Eu não curto muito dois meias que atuam ali pelo centro, usando a mesma perna. Mas já que é o que tem, né? Não tem muito pra onde correr. Pela direita de ataque, improvisadaço. Vai ser tu mesmo. E pela esquerda, vou ter que improvisar, né? Esse cara aqui, como eu já havia dito. E no ataque... Logicamente, o nosso camisa 9, como um ponto de lança fixo. Aí no banco, eu vou ter que deixar, claro, o match. Vou atirar o direito. Putz, cara. Vai ter que ser o Jack mesmo. Não tem outro, não. Vai ser o banco ali, como lateral direito. Pra zaga. O George, ele é perna esquerda, tá? E qual é o outro zagueiro que eu tinha visto? O Ricardo? Não, boa também usar ele. Temos também o Lian. Defesa com bola, cara. O Lian me traz mais confiança. Temos também o Peter, defesa pela direita. Ah, não. Temos o Peter pela direita, né? Ah, então peraí. Porque ele tá por empréstimo. O Lian com o George. E o lateral esquerdo. Não temos nenhum, né? Mas eu vou ter que deixar esse cara aqui. Ou o Lian. É, eu vou deixar o Lian aí no banco, quer dizer. Lian Gordon. Inclusive, não vai ficar pra empréstimo, tá? Porque eu vou ter que usar ele mesmo. Então, não vai ficar como empréstimo, não. Preciso dele no grupo. Aí, como volante, né? Andrew vai ser o nosso reserva pra volância. Temos quem mais aqui? Temos esse cara aqui que ele é um defesa, mas não. Deixa ele de fora. Deixa ele quietinho aí. Poderia ser até volante, mas não tem qualidade nenhuma pra ser. O Tom White. Vai ser o banco como área a área. E o Ronan vai ser o banco ali para a construção. Aí, pela direita, eu vou ter que deixar alguém diferente. O Jack vai ter que ficar como reserva pro lado direito. E ele não é nada bom pra ficar por ali. Eu vou ter que também encontrar um cara que atue por ali. Pra trazer. Porque o Dennis tá lesionado. 16 meses. Também temos esse cara aqui que tá pro empréstimo fora, mas também se machucou. Então, eu vou ter que improvisar, de fato, o Jack por ali. Aí, do outro lado, eu coloco o Arthur. E o atacante ali, né? O Sean Miller. Vai ser a opção pro ataque. O banco do... Do Doyle. Então, galera, é o seguinte. De resto, que tá aqui fora, até mesmo do banco. Eu vou manter somente o zagueiro, né? O que é o Ricardo, de 25 anos. O Harry deve sair. O Adam vai sair. Por empréstimo ou não, ele vai realmente deixar o grupo. Não tem nível, na minha opinião, que eu devo utilizar ele no futuro. Também o Ryan, né? Que eu acabei de falar. Não lembro. O... O Reis. Né? Eu não sei se ele realmente vai ficar ou sair. O Sony. Também deve sair. Tominson. Eu não sei como ele pronuncia o nome dele. Talvez ele saia também. Médio centro. Não me convenceu muito com relação à parte técnica dele. E aí, o Dennis. Temos que esperar ele se recuperar. É jovem. Deve voltar bem fisicamente no futuro. Espero que sim, né? Pô, é mais de um ano fora. Agora, finalmente, parte tática. Perdão, né? Finalmente, parte tática. Vou mexer por aqui primeiro, tá? Mentalidade positiva. Posso de atuar assim. Vocês sabem disso. Com a bola em posse, eu quero uma largura mais estreita em relação ao quando o time ataca. Para aproximar mais os atletas e, com isso, ter um toque de bola mais fino. Errando menos o toque. Passar a bola para o espaço é uma boa. Ou eu gosto de colocar. Mas o time tem um passe ruim, Léo. Será que vale a pena? Só vamos saber testando, né? Quero que o meu time saia jogando desde o setor defensivo. E explore os lados extremos do campo. Né? Com bola enfiada ali para esses extremos tentarem cruzar para a área. Chegar ali na área. Certo. Talvez eu deixe para a equipe focar em cruzamentos variados ainda. Mas eu queria muito que eles tentassem rasteiro. Então, vamos trabalhar esses cruzamentos rasteiros aí. Jogar para bolas paradas, que é muito bom. Tentar ganhar lances de bola parada. Driblar menos. Quero que a gente me foque no passe ao invés de tentar dividir em alguma jogada de drible contra algum adversário. Também mais expressivo. Para tentar se mexer mais. Ser mais expressivo em relação à movimentação. Em relação à criatividade. Enfim. Passes mais curtos. Ritmo mais baixo. Porque a hora que o time cadencie mais. Controle mais a bola. Espere o momento certo para tentar um passe diferente. Ritmo baixo. Como levar a bola até a área, para mim combina muito para termos mais posse de bola. Melhor qualidade de toque de bola também. Virando a bola para um lado, para o outro. Para mim, acaba sendo muito bom. Quando a equipe está em transição, quando perde a bola. Quero contra a pressão. Não vou recuar minha equipe. Quero contra a pressão. Perdeu a bola. Briga para poder recuperar. Recuperou. Contra-ataque. Meu goleiro. Não vou pedir para abrandar ritmo ou não. Mas quero que ele saia jogando com os nossos zagueiros. E sempre ali priorizando os passes curtos. Para evitar chutão. E perder a bola para o adversário. Então quero sair jogando ali no nosso setor defensivo. Espero que funcione. Bom, a gente está sem a bola. Vou deixar usar a linha de impedimento. Largura defensiva. Vou deixar como normal. Até colocaria estreito. Mas aí eu posso levar muita bola nas costas. Quando a equipe adversária for jogar de maneira mais aberta. Então eu vou deixar ali normal. Que equilibra as coisas. Linha defensiva. E a linha de pressão. Normal. Vou só fazer pressão. Extremamente urgente. Para que todo mundo brigue. Para pressionar. E impedir que o jogador adversário consiga um passo. Uma jogada mais individual. Não vou marcar a marcação apertada. Porque isso pode deixar buracos na marcação. Porque. Quando você põe marcação apertada. O seu zagueiro estiver mais próximo ao atacante. Que vai receber a bola. Ele vai sair da posição dele. Para ficar em cima desse atacante. Ou em cima de algum meia. Que chega mais no ataque. Com isso o seu zagueiro vai deixar um buraco na zaga. O seu volante vai deixar um buraco na frente da zaga. Aí você pode tomar um passe por ali. E eventualmente tomar um gol. Então eu vou deixar de fato aqui. Apenas a pressão mais urgente. Que o time meio que pressiona em bloco. E também. Evitar a distribuição curta do goleiro adversário. Que é o que? Pressionar a saída de bola do goleiro adversário. Basicamente isso. Então temos aqui a minha primeira tática formada. Agora vamos ver aqui por jogador. Como é que eu vou montar essa tática por atletas. Rapaz. Vai ser difícil. Esse episódio vai ser realmente mais falado. Longo. No gol. Eu vou fazer personalizado para cada um deles. Tá bom? Eu não gosto de colocar por posição. Porque é todo mundo muito diferente um do outro. Então eu vou deixar personalizado para cada um deles. Ou seja. Vai demorar mais ainda para a gente poder fazer. O Billy. Ele é um goleiro. Pode até ser líbero também. Sendo que. Tem bom pontapé. Boa visão de jogo. Será que ele mandaria bem como líbero? Defensivo? Ele vai ser um líbero defensivo. Porém marcado. Com correr menos discos. Para que jogue de maneira mais tranquila. Evitando perder a bola para o adversário. Menos discos. Já o Matt. Vai trabalhar como líbero defensivo também. E também com correr menos discos. Belezinha. E o Matthew. Também vai treinar como líbero, tá? Vai jogar como líbero no caso. Pronto. Laterais. Meu Deus. De modo geral por posição. Eu gosto de usar alas. Só que tem um problema. Jones. Que é o nosso principal. Ele é mais defensivo. Porém ele é ala. Ele vai ser um ala automático. O banco dele. Petra. Que também vai ser um ala automático. Pela esquerda. Também vou focar em usar aqui alas automáticos. Por que usar ala automático e não defesa lateral? Porque o ala. Ele é muito. Ele é uma mistura de defesa lateral com extremo. Então ele vai tentar chegar mais na frente do campo. Como se fosse um extremo. Dar mais apoio ofensivo do que o defesa lateral. Então para mim eles são de fato alas. O Jamie. O que ele está jogando vai ser também ala. Não tem outra opção melhor para ele no momento. E o banco dele é o Liam. Não é isso? O banco dele. Só para eu conferir. Isso mesmo. O Liam. Também vai ser improvisadaço aqui. Também como um ala automático. Na zaga. Aí que vem a treta né cara. Fintar menos. Conduz para longe. Não quero que você faça isso não Alex. O Alex. Vai ser um defesa central. Normal. Para defender. Sem forçar a barra tá. Todos eles serão assim tá. Defesa central. Para defesa. Basicamente isso. Já que serão todos assim. Eu vou deixar de acordo com a posição mesmo. Na volância vai ter mudança né. O Brandon. Médio defensivo. Combina mais com ele. O banco dele. É o Andrew né. O banco dele vai ser ali um armador recuado. Perdão. Aqui ó. De defesa. O Crawford. Vai trabalhar. Por posição aqui. Vai ser mais focado em armadura avançado. De apoio. Então aí ele vai ser. Avançado de apoio. O banco dele também. No caso é o Ronan. E do outro lado. O Anthony. O médio área área. E também né. O Tom. Os dois são área área. O Anthony. Como médio área área. E o Tom. Lembrando que eu tô colocando ele somente. É personalizado para aqueles que eu vou utilizar por ali tá. E até eu vou mexer aqui também no Crawford. Quando eu for justo. Caso eu queira mudar ele de lado no. No. No meio. Para deixar ele jogando de outra forma né. Para quando eu for inverter ele né. Caso eu inverta ele. No campo. Como extremo. Já que temos improvisados né. O. O Lloyd. Extremo de apoio. É ele é de apoio mesmo. Vai ter que ser um extremo de apoio. Vai combinar eu acho hein. Espero que sim né. Ou vai ficar uma tática bem diferentona. Extremo de apoio. O Lloyd. E o banco dele. O Jack. Também né. Como apoio. Não tem muito para onde correr. Vai ter que ser ele mesmo. Quando for precisar. Não tem outra opção no momento. Então. Coloca dele. Extremo de apoio. O Lloyd. Certinho. Porém eu quero que ele deambule. Da posição. E também corra mais risco. Será que é uma boa para ele. Correr mais risco. Em relação ao passe. Eu vou deixar marcado. Para a gente fazer um teste. É bom correr riscos. Às vezes. E aí né. Vou ter que adicionar aqui. Ele. Não está adicionado. Que é o Jack. Não é a posição para ele né. Mas tem que ficar por aqui. Também extremo de apoio. E para o outro lado. O Nathan. Como um belo. Extremo invertido de ataque. Ou de apoio. Não é de apoio o Nathan. Mas eu prefiro deixar ele. Como extremo invertido de ataque. Espero que ele consiga trabalhar bem né. Chega ainda mais longe. Vem atrás buscar o jogo. E aí o banco dele. Que no caso é o Arthur. Meu Deus. Muito ruim de bola. Vai ter que ser o que melhor indica para ele. Avançar o interior. De ataque. Nossa. Isso é muito ruim de bola cara. Aí eu vou ter que marcar para ele. Deambular da posição. Esse rapaz aqui é a mesma coisa. Deambular da posição. E tentar passos de risco. Vou ter que improvisar o Lloyd por ali hein galera. É mas aí eu não teria outro para estar aberto para o outro. Pelo outro lado. Ou na real. Pera aí. É cara. Eu vou improvisar então. Porque o Nathan. Ele só é bom mesmo. Ou no ataque. Ou aberto como um extremo. De apoio. É. Eu vou ter que botar ele como extremo. E o Lloyd. Pode atuar pelo outro lado como um extremo invertido. Invertido. De ataque. É. É o que eu vou fazer. Inverte-se os papéis hein. É. Montar tática é complicado mesmo. Estou botando para vocês aqui na íntegra. Agora sim ó. Vai ser extremo invertido ou não? Extremo mesmo. De apoio. E aqui no ataque né. O Doyle. Ponta de lança. Cara. Ele realmente é. Ele pode atuar com várias opções até né. Só que para mim ele realmente é um ponto de lança fixo. Ele vai ser o nosso ponto de lança fixo mesmo. Não tem para onde correr. Vai ter que ser ele. Ponta de lança fixo. Se mexe no ataque né. Tentando dribles de corpo. Normal. Finta menos né. Mais focado em só correr os riscos. E chegar ainda mais na grande área ali. É. Movimentar pelos espaços. Quero que ele faça isso. E também deambule da posição. Quero que ele. Ó. Movimentar pelos espaços. Espaços vazios no caso né. É. É encontrar espaços entre os defesas centrais. Jogadores mais adequados. A primeira é o qual é a equipe. Eu consigo executar um passe para ele. É. Melhor coisa do qual que eu posso fazer. Vai ser um atacante em ponto de lança fixo. Porém que se mexe bem para tentar sair. Em possibilidade de gol. O banco dele é o Sean. Que caramba cara. O Sean. Ele é tido como um ponta. De lança fixo também. Também é ruim demais. Eu conferei aqui. Ponta de lança fixo. Ele tem que chegar mais a frente. Ele vem buscar jogo. Vou ter que improvisar. Não tem para onde correr. O Nathan quando jogar por ali. O Nathan quando jogar por um ataque. Ele vai ser ponta de lança. Porque ele poderia ser ponta de lança. Mesmo pela qualidade que ele tem em relação a finta. Técnica. Essas coisas assim. Agora meus queridos. É o seguinte. Eu acho que eu vou criar a tática secundária. Em outro momento. Agora. Que a gente já criou a nossa tática. Do jeito que a gente deveria. Ela ficou assim. No puro improviso. Poderia ter colocado. Esse médio ariário aqui como. Como se fosse um volantão. Aquela coisa toda. Poderia. Mas eu não acho o jogo. Para colocar o Crawford. Mais a frente no campo. Na posição que ele realmente atua. Atrás do centro avanjo. Também poderia. Mas eu não fiz isso. Eu quero que. Eu quero povoar mais aqui. De outra forma. O Lloyd vai poder também vir para dentro. Aqui. Tocando mais a bola. Eu quero que o Lloyd literalmente ataque. Para ser mais incisivo. Bom. Estou falando aqui. É praticamente uma hora. Eu vou tentar cortar o melhor possível. Tá. Para não demorar tanto. Bora ver então aqui. Lance de bola parada. Quem é melhor em relação a escanteio. O Crawford. É ele mesmo. Então quem cobra vai ser ele. Tá. Livres. Também ele como principal. E quase única escolha. Aqui direta. Pequena chance de remate. Também vou botar. Largo. A mesma coisa. Não vai fazer diferença. Vai ter que ser tudo igual. E longo também. Arremesso lateral. Não tem para onde fugir. Pela esquerda. Vai ter que ser o Jamie mesmo. Pela direita. O Jones. É os bancos. O Leon Gordon. E pela direita. Que é o Peter. Foi. Aí no caso aqui. Em escanteios. Quero que o meu atacante. Proteja aqui. O primeiro poste. Tá. Quero que o meu. O meu. Aqui. O meu. Extremo esquerda. Fique mais à frente. Melhor. Vou proteger aqui. Aqui. Esse vai mais para frente. Beleza. Aí eu vou colocar o. O Crawford aqui. O melhor. Eu vou povoar. Essa minha zaga. Cara. É o que eu posso fazer aqui mesmo. Ó. Invertir os papéis aqui. Tentar povoar mais a minha. A minha grande área. Para cobranças de escanteios. Defensivos. Esquerda. Fazer a mesma coisa. O atacante. Protegendo aqui. Nosso médio pela direita aqui. O esquerda. Vai lá para frente. Nosso volante. Fica por aqui. O zagueiro. Defende a segunda trava. E aqui. Fica mais pelo meio. Pronto. Agora. Em relação ao ataque. Meu zagueiro esquerdo aqui. Que é muita impulsão. Fica na segunda. E é isso. Aí. O meu. Médio. Ataca. A área. Vindo de trás. Eu quero que o meu. Médio. O meu. Ponta esquerda. Fique. Esperando no limite. Da grande área. Vai ser isso aqui. Aí. Pelo lado direito. A mesma coisa. Ponta de lança. Vai ficar na primeira trave. Nosso zagueiro mais alto. Vai para. Para ali. O. Médio. Área. A área. Vai fazer essa função. E aqui. O nosso. Extremo pela direita. Fica esperando na entrada. Da grande área. Nosso volantão. Fica atrás. Mas se necessário. Vou focar em que. Em relação aos livres. Galera. Não vou mexer aqui. Nesse ponto. Em relação a direto. Pequena chance. De. 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 De remate. Eu acho que eu vou manter. Largo. Vou só inverter aqui. Né. Certo. Mesma coisa também. Não vou. Não vou. Me meter nisso. E longo também. Vou deixar do jeito que está. Pronto. Para mim. Eu acho que está bom assim. Aí a nível de ataque. Aquela questão que eu havia dito. Na segunda trave. Vai atacar o meu zagueiro mais alto. E aí o meu atacante. Ataca ali. A primeira trave. Cara. É complicado. Você mexer nessas coisas. Mas. Tem que mexer. Para você poder melhorar demais. A sua questão aí. De. Bola parada. É importante você. Mexer. Entendeu? Senão complica. Senão. Senão. Não funciona. É. Pouca chance de. De remate. Também vou botar do jeito que está aqui. Nossa. A área que fica ali atrás. Mesma coisa. Segunda trave. Primeira trave. Beleza. Aqui. Mesma coisa também. E direta para o gol. Mesma coisa. Ponto de lança. Ponto de lança aqui. Esperar. Vai atacar. Enquanto o outro espera. Quem que vai esperar? Vou botar de acordo com o lado de cada situação. Para cá. Aqui a mesma coisa. Aqui. Para a gente poder marcar. Fica sempre atrás. E aí. Perfeito. Aqui é uma parte muito chata de treinamento. Cara. É muito chato. Mas eu preciso fazer. Instruções sobre o adversário. Meu ponto principal aqui. Olha só o que que eu faço para a marcação. Atacantes. Desarme duro e perna mais fraca. Só. Sem pressão. Porque eu não gosto de deixar a minha posição para ficar de olho nesses caras. Eles podem passar em velocidade e aí complica tudo. Agora. Para os médios mais ofensivos. Pressão. Desarme duro. Pé mais fraco. E caso seja um médio de conjunção pelo meio. Também faço a marcação apertada nesse caso aqui. Para que ele não tenha espaço para distribuir a bola por ali. Já que ele é muito perigoso. Médios. Ali, né. Pelo centro do campo. Pressão. Desarme duro. Perna mais fraca. Aqueles extremos centrais, né. Os médios alas. Mesma coisa, tá. Pressão. Desarme duro. Perna mais fraca. Os nossos volantes. Pressão. E pé mais fraco. Sem desarme duro para eles. Bem que pressão não sei se seria muito boa. Mas... É, pressão acho que para eles não compensaria tanto não. Mas perna mais fraca, sim. Os alas, né. Aqueles laterais mais à frente no campo. Pressão. Só. E os laterais a mesma coisa, tá. Só pressão mesmo. Belezinha. Esse é o estilo de marcação, né. Sobre o adversário que eu costumo fazer. Inclusive, eu vou treinar assim para pegar essa equipe. Será que vai dar certo? Eu estou curioso. Sinceramente mesmo. Estou bem curioso. Agora é o seguinte, galera. Está bem longo esse episódio já. Eu vou montar aqui um esboço para a tática secundária. E eu relato para vocês no próximo episódio, tá bom? Então, aí eu vou continuar o save, né. Deixar rolando para a gente falar com a imprensa. Também para a gente poder ver como é que está em relação à equipe técnica. Eu vou mexer já. Já vou deixar, no caso, né. A tática secundária pronta. E vamos ver aí como é que vai ser a tática secundária. Juntamente com a equipe técnica. E também o que vai rolar até a partida amistosa, né. Digamos assim, de treinamento contra o segundo 11 da equipe. Tá bom? E como responsabilidades, eu decidi comandar tudo em relação à equipe principal. Não vou comandar diretamente o sub-18, tá. Isso aí eu vou deixar para a comissão técnica. Eu quero também melhorar em relação à sub-18. Eu quero repaginar o Bolton o melhor que eu possa nesse momento atual. Tá bom? Então, eu vou cortar por aqui. Volto no episódio 2 com tática, 2 com corrida. E o que for fazer também de diferença, eu conto para vocês aqui. Então, curtiu até aqui? Quer ver o que vai rolar em relação à outra tática? Como é que o time vai poder jogar? Se vai render ou não? Acompanhe a série. Larga aquele likezão para dar aquela fortalecida. Para que o vídeo seja mais divulgado. Para que as pessoas encontrem mais essa série, tá bom? Que eu vou me dedicar ao máximo para trazer tudo o que eu já trouxe. E o que eu não trouxe ainda para vocês nessa série do Bolton. Falou? Olha, eu falei, eu fiquei na paz. Agora sim eu vou. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri